Olá, boa noite. Mais uma vez chegando aí na sua casa, tudo sobre a cultura e arte da nossa região. Cultura Catarina no ar a partir de agora aqui na TV Univale, canal 26 da Via Cabo TV. E todos os domingos, pontualmente às 8 horas da noite, você vai poder se aproximar ainda mais da nossa cultura, da nossa arte, dos nossos artistas. E Itajaí está num momento de muita cultura. Recentemente, e recentemente não, acabou de acabar o Festival de Música de Itajaí na sua 14ª edição, com atrações nacionais, internacionais. E para falar mais um pouco do que aconteceu no festival e também do lançamento do seu DVD, a gente convidou nada mais, nada menos que a brusquense, talentosíssima, de Ana Servi. Olá. Ai, que prazer te ter aqui. Tudo deu. Linda a sua voz, que adoro muito. Na Rádio Univale a gente toca demais o teu trabalho. Eu ouço bastante, muito obrigada. Foi muito bem recomendada pelo V Domingos. Que bom, que bom. Participou da estreia do programa no último domingo. E eu quero saber tudo desse DVD. Combinado. Participação de Leila Pinheiro. Viu só que bacana? Muito legal. A gente teve essa grande honra dessa participação dessa pessoa, que é uma generosidade em pessoa, que aceitou o nosso convite prontamente e veio com o maior prazer, com a maior alegria e pôde nos brindar com a participação nesse DVD aí. As pessoas acham que vão gostar bastante. Está muito legal. Claro, que orgulho para a gente, nós catarinenses, ter essa voz linda, maravilhosa, lá nos ouvidos da Leila Pinheiro e o Network, né? Como que Santa Catarina chegou com esse contato? Quem te apresentou para mim? Olha, na verdade, a gente já... A gente, na verdade, eu tenho uma amiga que é amiga também da Leila, que já trabalhou, na época que morou no Rio, morou no Rio um tempo, já trabalhou com ela e aí sempre manteve esse contato e tal. Antes do trabalho do DVD, eu já havia ido para o Rio para assisti-la também e tive a oportunidade de ser apresentada a ela pessoalmente. E a gente acabou mantendo esse contato e quando surgiu a história do DVD, a gente conseguiu aprovar o projeto pela lei estadual, vamos convidar, tipo, convidar não custa, né? Vai que ela vem, né? Aquela história. E ela prontamente, estou indo e estou indo com o meu técnico de som para te ajudar no que for preciso. Foi super generosa, veio com super desprendimento e participou do show. Foi muito bacana. A gente teve um presente, na verdade, aí nessa história dessa gravação. Mas ela tinha já assistido alguma das suas apresentações? Não, ela já tinha ouvido alguma coisa, porque, assim, de coisas que você grava informalmente, você manda para pedir opinião e tal. E na época que nós estávamos gravando o CD, porque o CD foi anteriormente, né? A gente fez a gravação antes do DVD. Eu cheguei a mandar algumas coisas para ela, meio como sugestão. O que você acha disso? O que você acha que está ficando? Então, ela já havia dado uns pitacos no trabalho do CD e estava curtindo. Eu acho da tua humildade, né? Teu primeiro trabalho. Ai, aí, palpita ao invés de... Ai, olha o meu trabalho. Claro, claro, exatamente. Acho que foi a tua humildade, teu diferencial. Não, mas é bacana, Dani, porque, assim, é uma pessoa... A Lena é uma pessoa que tem uma experiência de longo tempo, né? A gente está engatinhando. A gente está começando agora. Gravou o primeiro CD de verdade, o primeiro DVD de verdade. Por que não, né? Mostrar e pedir sugestão. E ela, da mesma forma, foi super solista e deu a opinião dela sincera. E a gente mexeu nas coisas que achava interessante mexer. Ó, o que você acha dessa música? Não, essa acha que não casa muito. Ah, ela deu os toques. Deu, deu a opinião no CD. E aí, no DVD, eu falava, já que você está no... Ah, já que está dando volta aí, então vamos lá. Já que está aí, vamos gravar junto, né? Tenho noção de como ficou ainda com o Tox de Leila Pinheiro. Quanto tempo demorou para ele ficar pronto? Demorou. Ah, sim. A gente gravou isso no final do ano passado, em março do ano passado. Só que, assim, como é projeto, as coisas acabam demorando um pouquinho mais. E como a gente não tem a prática de fazer esse tipo de coisa, naturalmente, se fosse como fazer um DVD hoje, a coisa seria muito mais corrida. Porque, no final das contas, a gente corre atrás de tudo, porque somos independentes, eu sou um artista independente, então, por mais que tenham várias pessoas trabalhando junto com você, está todo mundo experimentando uma ideia nova, que é a história da gravação do DVD. Então, assim, a gente gravou em março, então demora um tempo até o áudio ficar pronto, até as imagens ficarem prontas. Então, depois você fazer o casamento das duas coisas, a coloração do DVD, coisas que a gente nem sabia que existiam e que essa equipe foi trabalhando. Então, ele demorou mais ou menos um ano para sair, para ficar pronto e agora a gente está fazendo esse lançamento oficial. Diana, esse programa vai ser muito assistido e vai ser muito comentado com os artistas da nossa região e diversos deles pretendem também gravar o seu DVD. Claro. E como que funciona a primeira etapa? Você tem que reservar um bom lugar, com uma boa acústica, luz, som? É coisa pra caramba. Muita coisa. Que a gente foi descobrindo ao longo do processo. A primeira coisa que a gente fez foi escrever isso num projeto de uma lei de incentivo. Que, na verdade, assim, eu, graças a Deus, tive a bênção de receber vários apoios nesse sentido. Meu CD foi através da Lei de Incentivo Municipal, pela Fundação Cultural de Itajaí. Depois a gente conseguiu fazer o show de lançamento do DVD com a mesma lei, conseguimos verba para fazer isso. E aí, o Lalo Boquino, que é o cara que trabalha na Panjé, que é produtora de vídeo, me chamou um dia e falou, Diana... Ah, eu tenho uma produtora. É, ele me chamou e falou, Diana, vamos escrever um projeto no teu nome para a gente gravar um DVD do teu trabalho? Bora lá. Escrevemos, ele escreveu o projeto, ele fez todo o processo e o projeto foi aprovado. Então, nós conseguimos uma verba. Foi a primeira coisa, porque, Dani, é muito caro, porque envolve muita gente. Muita gente. Então, você... Tudo bem, você consegue muitos apoios. O teatro nos apoiou, a Fundação Cultural nos apoiou, só que você tem que ter um equipamento de som diferenciado. Não é a mesma coisa que você ir no teatro e fazer um som para fazer esse show agora ao vivo e fazer um som. Sim. É outra coisa. Você tem que ter toda... Capacitação técnica. Exatamente. O equipamento... Então, a equipe montou um estúdio em cima do palco, né? Fora dele, naturalmente, mas levamos o estúdio para o Teatro Municipal de Itajaí. Todos os microfones foram captados canal por canal, coisa que no show você não tem isso. Você faz uma captação geral. Você tem um retorno com a caixa de som aqui na sua frente. No DVD, você tem que ter um retorno individual porque o som embola. Então, assim, naturalmente é um investimento muito maior do que você fazer um show, como a gente fez agora, dia 5, no festival. Quer dizer, você bota a sonoridade e toca para as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado. Isso foi muito bem feito pelo Marcelo do Café Maestro, pelo Oliver Desiderio, que foi a equipe que captou a sonoridade. O Adilson, do Silvestre Som, fez toda a história de colocar... Então, assim, exatamente. Foi uma equipe muito grande. Naturalmente, assim, quem quer trabalhar nesse projeto, inclusive, foi muito legal porque várias pessoas, depois disso, acabaram fazendo projetos também. E isso aqui virou um portfólio para todo mundo. E que vire para muitas pessoas, que isso incentive as pessoas a fazer, porque dá trabalho, mas é um prazer imenso e depois você tem alguma coisa de responsa para mostrar, sabe? Você tem um trabalho profissional para mostrar, porque a gente já tem uma coisa assim, a nossa região já é meio complicada essa coisa de você divulgar e de aparecer. Então, acho que se você faz um trabalho de qualidade, você começa a ser visto com outros olhos, você começa a ser visto com mais seriedade. E por isso também é o foco ideal desse programa, porque a gente sempre valoriza o que é do Rio Grande do Sul, bandas de Curitiba, bandas de São Paulo, mas... Parece que pula a Santa Catarina, não é? A gente tem coisas maravilhosas aqui. E eu vou apresentar para você que está em casa agora. Não conhece o Giana, serve? Aproveite, por favor, uma palhinha. Vamos lá. Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim, ainda é cedo para ouvir um sim, as coisas do amor não se entendem assim tão facilmente. E outra vez o mundo gira, está você disposto a recomeçar e o seu olhar pedindo pra voltar pra mim. Agora é tarde para aquele sim, a dor no coração não se apaga assim. Tão de repente, já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Porque não dá mais pra calar o sim, de tudo que passou só restou enfim. O amor da gente é, o amor da gente é, o amor da gente é. Ai, fiquei emocionada, gente. Isso é nossa, isso é catarinense, ela é de brusque. Você vai ainda ter um pouco mais de cultura catarinense agora, aqui na TV Univali, no canal 26 da Via Cabo TV. A gente sabe o que é, agora, gastronomia. Oh, maravilha. A gente tem um quadro só com receitas catarinenses. Que delícia. Confira a receita de hoje.